Fala galera, começando mais um vídeo hoje, hoje estou na gronjinha, vou atrás de pegar uns peixes, lambarezinhos, piau, um pouquinho atrair de peixe nós vamos fazer um frito, estou com varinha de bambu, matadeira, a isquinha, a minhoca, está na cumbuquinha do cacau, vai chegar na vasilha, vamos começar a fazer um teste bem aqui, nessa linha paradinha aqui, vamos ver o que vai dar aí, fica ligado aí, já se inscreve se não for inscrito, já deixa o like para a gente continuar a produzir esse vídeo aí, para vocês, está na Juquira aí hoje, fechado, vamos subir nessa grotinha para ver se tira mais peixe aí, vamos começar o trabalho agora, é isso aí galera, final de semana, hoje, na roça de boa, vou começar os trabalhos aqui, não estou fazendo nada, vou pegar um peixinho né, pescaria, pescar é vida, vou começar aqui ó, a isquinha, minhoca, a isca hoje, aqui tem muita minhoca cara, graças a Deus ó, também ó, minhoca, minhoca, canzãozinho chinu, varinha de bambu, linha 016, de soft line, é, olha o marido, não caiu na água, já está beliscando galera, já ó, está dando uma beliscada boa, eita, carrega de novo, deu uma puxada aqui, meu amigo, ó, já veio uma piabinha, não pisgou não, tem muita essa piabinha, pataquinha aqui, como fala, zoiudinha, muito, deixa eu pegar um piau, e ao menos de um palmo aí, vai te fazer um frito né, hoje vai rolar uma feijoada, mais tarde, graças a Deus, feijoadinha, já aproveitei para a gente dar uma pescada né, ó, ó, só duas lulupotas aqui, ó, 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 peguei uma boa, primeira patacona aí ó, ó, galera, peguei uma boa, primeira patacona aí ó, pegou mais, terrorismo que, ó o lugar, vamos pegar mais, vamos pegar mais, ó, ó, tá carrendo, немного o poorer, Ergo, ó, ó, io, ó, ó, o lugar aqui é bom tem que comprar um banquinho galera para andar comigo e esse negócio de ficar de coca é bucha pura bucha o tamanho dessa maior do que a primeira rapaz tu é doido não essa aqui meu amigo vou mostrar para vocês olha o tamanho dessa piada olha o tamanho da minha mão ué doido isso aqui dá uma isca top para o cara pescar no rio agora ver o que a gente vai fazer se vai terminar em frito ou vai virar isca depois já tem duas 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 vamos tentar mais uma com a mesma milanga vou ter que sentar mesmo aqui galera vou caçar as folhas fazer um lugar para me sentar aqui primeiro a isca e vou embora hoje eu não vou andar muito não galera hoje eu tô meio gripado assim meio sei lá hoje eu vou ficar só de boa vou mudar de lugar aí só uma duas três vezes só hoje não tô afim de andar muito tem muito ponto bom aí pra frente mas tem que andar um bocado aí eu tô coragem não hoje eu tô pescando mesmo pra passar o tempo de boa aqui é onde o corpo cansa e a mente descansa no meio da chuquira pescando no meio da chuquira pescando puxando a piabinha de boa ó o amor de soquinho é galera já tô já tô mudando de ponto mudando de ponto aqui pra ver se sai mais alguma coisa que lá não saiu mais nada começou a dar muita formiga agora eu vou testar outro ponto aqui aí o mato aqui tá fechado esse dia tava limpinho mas chovendo muito aqui ainda tá bom aqui porque aqui o gado anda tinha que ser só pra estragar a pescaria é o tal de madir hoje eu tô com alicate bebê eu tô com alicate eu tô com alicate eu tô com alicate você quer só vacalhar pescaria né porque tu não chama teus parentes maior aí galera mudei de ponto mais uma vez pra ver tá muito cheio choveu agora tá sujo não tá igual é toda vez não a probabilidade de sair mandia é muito grande galera eu vou passar uma dica aí pra quem tá pescando agora no inverno compra um repelente meu amigo vai pescar em qualquer lugar leva um repelente todo mundo e moriçoca demais cara moriçoca mosquitos enquanto e elas atravessam até a roupa da gente todo mundo a moriçoca aqui tem agora a treinada agora não peguei a galera aí um piauzinho saiu primeirinho aí eu sabia que tava roubando o isca aí ó aí primeiro do dia vamos guardar guardar para ou fazer fritinho e fazer isca depois dar duas uma vamos fazer alguma coisa com esses peixinhos ou isca ou frito aqui nessa grota não tem peixe grande galera não tem peixe peixe de rio assim peixe grande não sobe para cá não muito estreito tem lugar aí que é cortado peixe não sobe não muito difícil uma vez mas uma vez eu fisguei um fidalgozinho bem pequeno é uma cagada da vida também mas não sobe peixe um grande para cá não se esse peixe maior que eu tô falando de rio se os peixes são surubinhos tucularé é o mesmo dia se achar um tucularé aqui pode ir pode ir embora para cá mas nada é impossível né que isso aqui o rio não tá longe daqui não tá muito longe assim não mas como é como é muito estreito tem lugar que corta muito ali na ponte mesmo corta que não passa nada aí acho que não tem como os peixes subir os peixes subir é o que eu penso né as vezes tem e a gente não sabe né mas nunca ouvi falar que ninguém pegou aí cara ó peixe boa e aí 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 e agora peguei um negócio pronto aqui a outro piau e pegou foi de banda Mais um, galera Mais um Mais um piãozinho aí pra conta Uma piabinha ali Outra aqui Tá ruim não Tá ruim não Cadê os peixes? Eu vou fazer essas peixes bichadinhas Vou usar de isso Vou pegar esse peixe agora só porque eu me zaguei E é isso aí, galera Tô aqui sozinho No meio Pescando de boa Corpo cansa, mais a mente Não cansa Agora peguei Meu amigo Ah, só podia ser Eu pensei que era um yu Qual o tamanho desse mandir, meu amigo? Tu é doido, cara Tinha pegado mandir desse tamanho aqui não Esse aqui vai pro frito Esse aqui vai Esse aqui Você agora roubou muito A minha larga minha Vou só quebrar Seus esporãozinhos Você se rodou agora A varinha de bambu Chega 14 Aí, galera Olha o tamanho desse mandir A varinha de bambu Meu amigo Que pressão, ó Pensei que era um yu Mas não era não Esse aqui vai pro frito Aí, galera Hoje eu tô sozinho Olha o lugar Lugar bom de peixe Só que tá muito cheio Mas mesmo assim Ainda estamos pegando alguns ainda Mais um peixinho aí E é isso aí, galera Quem estiver gostando do vídeo Já deixa um like Já se inscreve no canal Porque tem muita gente Que assiste nossos vídeos E não é inscrito Se inscreve Você tá pela primeira vez aqui Se inscreve Deixa um like Deixa um comentário Pra A gente continuar fazendo esses conteúdos Pegando peixe Tô passando tempo E é isso aí Aqui é onde o corpo cansa E a mente descansa Beleza? Deixa o like aí Se inscreve E bora continuar pegando peixe E aí E aí É, sabia, sabia Que tinha um aqui, meu amigo Não sabia Não tem condição não Faz horas que ta roubando misca minha Mesmo amigo Esse aqui, esse aqui, acho que foi o recorde De piau que eu peguei aqui, ó Cara Do céu Faz horas que eu tô nessa Piau Galera, se liga no tamanho Desse piau Ó, piauzão três pintas Olha aí Que top Olha aí galera, mais um, ó Faz hora que esse aqui Ta roubando misca minha aqui, ó Faz hora mesmo Falei, não, eu só vou embora depois que eu peguei esse peixe E agora eu vou pegar outro, que pescador viciário Vamos pegar mais, tem mais aí Eu peguei um mandizão Peguei esse piau agora Ó Fogo Olha só Olha o lugar Uma pausada feia, meu amigo Vou pegar mais Vamos pegar mais Olha isso aí Que top Não, aqui é É chuva É galera Estamos aqui ainda No mesmo lugar Tá beliscando bem Só que os peixes aqui são aris Que é os grandes, né Os grandes, eles não Dá uma beliscadinha Pá É isso aí galera Se estiver gostando do vídeo Já deixa o like Já se inscreve É a única coisa que a gente pede Para as pessoas aí É deixar o like e se inscrever galera Porque é de graça Você não paga nada para se inscrever Você não paga nada para... Tá beliscando, ó Ó Você não paga nada para deixar um like A gente produz o conteúdo aí totalmente de graça E apesar de que muita gente acha que Que fazer vídeo, YouTube É besteira, é perda de tempo É uma coisa que a gente gosta, né Eu não ganho dinheiro com isso aqui A gente não ganha dinheiro Ainda É uma coisa que eu faço porque eu gosto E assim, o mínimo que a gente pede É o like, é o comentário Um comentário ajuda demais Às vezes a gente está desmotivado De produzir algum conteúdo E um comentário que a gente lê De muitas pessoas que gostam do nosso conteúdo Dos vídeos que a gente faz A gente já fica alegre, né E dá mais força para a gente produzir mais conteúdo Então assim Muita gente é nova aí Entra, assiste, mas não Não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like aí para a gente Deixa o comentário E tem gente que já era inscrito Confere se ainda está inscrito no canal Porque Ultimamente o YouTube está tirando muita inscrição dos canais aí De todos os canais Está dando uma bugada geral Então confere aí se você Já aqui é inscrito Mas confere se está realmente inscrito E é isso aí A gente A gente A gente anda muito A gente Pensa muito No roteiro aqui para o vídeo, né Porque eu sempre vídeo Todo vídeo tem que ter um roteiro, né Um começo, meio e um fim A gente vem da rua Vem para cá Faz o conteúdo tudo É Dá trabalho Então apesar de que muita gente acha que não dá trabalho Isso aqui é só uma parte Isso aqui é só uma parte Pescar é de boa Pegar o peixe é bom Ainda tem a outra parte De edição Vai ter que editar vídeo E é muita onda Então assim O mínimo que a gente pede aí É que vocês Deixem o like Se inscreva Quem não é inscrito Deixa um comentário aí Se é o mínimo que a gente pede Que é de graça, né Um conteúdo de graça O YouTube não cobra nada de ninguém Para você se inscrever Para você deixar o like É tudo de graça É Para a gente é bem cansativo É um serviço aí bem cansativo Pescar é bom, cara Muito bom demais Mas tudo tem trabalho Tudo tem trabalho Mesmo que a gente está pescando aqui No meio do mato Mas a gente está fazendo um trabalho, né Que tem que chegar aqui Tem que arrancar isca Tem que... é muita coisa Envolve muita coisa Então assim Para essas pessoas que acham que Fazer vídeo é besteira Eu só lamento Infelizmente você está no canal errado Mas é assim mesmo A gente não agrada todo mundo não Então assim Quem for inscrito no canal aí Já deixa o like aí Embora deixar bastante like nesse vídeo Que os nossos vídeos aí tem tido uma queda Muita gente só entra Vê e não dá like Não deixa um comentário Não compartilha Então bora ajudar a gente aí A gente vai aumentar mais Chegar aos dois mil inscritos aí Bem rápido E é... é só isso que eu peço Para vocês Todo vídeo meu eu peço um like Peço um comentário É igual eu falei para vocês O YouTube entrega tudo isso aí de graça Para vocês aí na casa de vocês Beleza? E estamos aqui atrás do peixe E estamos aqui atrás do peixe Não parou mais de... Ó... ó... Deixa eu pegar um ao vivo aqui Vou pegar um agora Biliscou e parou Quase ó... Não dá tentativa galera Vamos já Vazar fora Para casa Vazar almoço É... Vamos lá E a pancada É isso aí É... É... Vamos lá E aí E aí É a última isca, última tentativa galera, última tentativa, não sair mais nada, vamos embora, também está fechando o tempo aqui, última isca, acabou todas as iscas, acabou tudo, também já é 11 e meia mais ou menos, não trouxe água, comprei a garrafa para pescaria e deixei em carga, aí roubou, é galera é isso ai, vamos finalizar o vídeo por aqui, vamos descer, já estou escritando a chuva, vou estralar ali já, vamos lá dar os equipamentos, pega uns peixinhos, está aqui, alguns peixes, não foi muita coisa não, mas já está valendo, estou sozinho, mas estou com rádio aqui, isso aqui é uma boa galera, eu venho pescar sozinho, eu estou aqui dentro da juquilha aqui, não é mata não, mas fica um pouco afastado, aí eu deixo um rádio lá na casa, lá do meu esposo, e eu ando com um aqui, aí eu chamo aqui, já converso, qualquer coisa que acontecer, eu só passo um rádio, e aí fica tudo beleza, o cara não fica no escuro aí sozinho né, esse 11h48, vamos finalizando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, e vamos agora esperar a próxima aventura, eu quero fazer um vídeo galera, com fritozinho bacana, um acampamentozinho, coisa assim bacana, o problema é que está chovendo muito, no dia que a gente fala assim, vou fazer, vou pescar, chove, aí a gente tem que vir, vou dar chuva, igual agora mesmo, vai rar caiaque, então a gente está produzindo aí, aquilo que a gente pode, beleza, vamos esperar aí até o próximo vídeo, até a próxima aventura.